Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado. A inflação nos Estados Unidos não dá trégua. Em março, os preços subiram 0,4% na economia norte-americana e ficaram acima da expectativa dos analistas. Em 12 meses, essa alta já é de 3,5%, o que mostra a aceleração da inflação, que estava em 3,2% no mesmo período até fevereiro. Esses números todos serviram como um balde de água gelada nas apostas de corte dos juros. Neste momento, o mercado de juros futuros nos Estados Unidos indica a aposta de apenas 20% dos investidores em um corte de juros no mês de junho. Até ontem, essa hipótese girava em torno de 50%. E no calor desse noticiário sobre a inflação, muita gente começa a citar setembro como um possível mês para o início da redução dos juros. Tudo isso faz strike nas bolsas americanas e derruba os índices em Nova York, que operam em queda superior a 1% neste momento, queda firme. Em São Paulo, não é diferente. O Ibovespa também cai mais de 1% e se distancia, sim, do patamar de 130 mil pontos. A queda entre as ações brasileiras é liderada pelo setor de varejo. A locadora Vamos cai 4%, Pets Carrefour, CVC Brasil e Renner perdem mais de 3%. Bancos também caem. BTG Pactual e Santander caem mais de 3%, enquanto Bradesco e Itaú recuam mais de 2%. Das mais de 80 ações do índice Bovespa, menos de 10 papéis sobem neste momento. No mercado de moedas, o dólar se fortalece perante as principais moedas do mundo e aqui no Brasil sobe mais de 1% e se aproxima novamente dos R$ 5,10. O dólar é trocado a R$ 5,07 neste momento. Aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, os preços ficaram bem comportados em março. O IPCA subiu 0,16% no mês passado, no piso das previsões dos economistas. É menor inflação mensal desde julho do ano passado. Em 12 meses, a alta está abaixo de 4%, em 3,93%. Sobre isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que os preços estão controlados por aqui, mas que é preciso ter atenção com as contas públicas. Vamos ouvir. Do ponto de vista de inflação, vocês viram que a inflação veio hoje bem abaixo do previsto, ou seja, a inflação está controlada no Brasil. A gente vem dizendo isso reiteradamente, que a inflação está cada vez menor no Brasil. Nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário. A massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa. Então, nós temos um ciclo de decisões para serem tomadas. O judiciário tem nos ajudado muito. As decisões mais importantes do judiciário têm dado ganho de causa para a União, para a Advocacia Geral da União. É um trabalho. Não vai ter espaço fiscal se você não fizer esse trabalho. Nós temos que ir fazendo esse trabalho todo dia, praticamente, de não deixar escapar do controle o que aconteceu nos últimos dez anos. Eu volto às cinco para as seis da tarde com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do bastidor e CNN. Boa tarde.